Liturgia diária, décima-sexta, semana do tempo comum, quarta-feira. Primeira leitura, Jeremias capítulo 1, versículo 1, em sequência do 4 ao 10. Leitura do livro do profeta Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Élsias, um dos sacerdotes de Anatote, da tribo de Benjamin. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo, Antes de formarte no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu, Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. Disse-me o Senhor, não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, irás e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me, Eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos, com poder para extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório 70 Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo. Defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz. Vinde salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará vossa justiça, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 9. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galiléia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito obrigado por você estar aqui rezando comigo todos os dias a liturgia diária. Faça parte dessa família. Se gostou do vídeo, já deixe o seu like, o seu gostei, e também os seus comentários, e compartilhe com amigos e familiares. E convide-os a orar conosco todos os dias. Se ainda não for inscrito, já inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo, amanhã. Sobre todos vós, desça a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!